O Atlético Paranaense divulgou oficialmente o sócio Furacão 2008. Pagando 50 reais por mês, o torcedor garante acesso a todos os jogos do Atlético na Kyocera Arena, pode votar e ser votado nas eleições do clube e participar de promoções. Outra modalidade atinge os torcedores menores de 18 anos. Eles podem se associar por 25 reais e garantem todos os benefícios. Para os torcedores que não podem ir a todos os jogos, existe a opção de pagar 25 reais, ter os benefícios das promoções e eleições e pagar meio ingresso nos jogos do Atlético em casa. Durante o lançamento do sócio Furacão 2008, os dirigentes do Atlético convidaram o torcedor a participar. Porque é justamente trazendo a paixão para dentro do estádio que nós conseguiremos aquele nosso objetivo, fazer com que o time em campo se sinta efetivamente prestigiado. Essa é uma maneira do torcedor de mostrar o seu amor ao clube, de trazer para dentro do estádio aquele seu compromisso, aquele seu engajamento com o time que ele ama. Mas para nós seria muito satisfaz, nos encheria de contentamento, né, se nós chegássemos até o final de ano com um número expressivo, sei lá eu, 15, 20 mil sócios. Nós não temos uma meta, nós queremos que o associado, que o atleticano venha a se associar. E vamos ver no final do ano quantos virão. Eu acho que pelos valores que nós criamos, ficou bem acessível. Nós conseguimos atender uma série de solicitações do torcedor, o menor de idade, o sócio não-residente, aquele que não pode vir em todos os jogos. Então eu acho que é bem democrático. O plano está aí para todos os atleticanos aderirem. Não tenho sentimento, não tenho avaliação, não estabelecemos uma meta. Alguns falam em 15 mil, 20 mil, 10 mil, eu brinquei, né, com 100 mil. Mas realmente não está estabelecido uma meta. Vamos esperar realmente essa sensibilidade que nós estamos tendo, essa adesão, esse clamor da nossa torcida por essa nova campanha. Vamos ver a materialização disso e depois vamos avaliar. Para essa temporada, o Atlético ampliou as formas de pagamento. As vendas começaram hoje. O torcedor pode se associar no espaço Sócio Furacão, na Kioser Arena, ou pela internet. Mais informações no site www.sociofuracão.com